Fala pessoal, tudo bem? Olha só, vamos continuar hoje os hormônios e as glândulas endócrinas. Para isso, vamos começar agora a falar da tireoide. Beleza? Pessoal, tireoide é uma glândula localizada aqui na frente da faringe. Ela tem uma forma de gravata borboleta, uma massa, é uma glândula endócrina que produz três principais hormônios. Na verdade, a tireoide é regulada pela hipófise, a adenohipófise. Isso porque o TSH é o hormônio que sai da hipófise para estimular a tireoide a trabalhar. Bom, a tireoide precisa de iodo, então a gente chama ela de glândula iododependente. Está até anotado aqui. Isso por quê? Porque o iodo é um componente, um sal mineral importantíssimo para a formação dos hormônios T3 e T4. T3 e T4 significam, inclusive, tireoide estimulante, desculpa, triiodotiroxina, é o T3, e tetraiodotironina, é o T4. Tireoide estimulante é o TSH, falei errado aí, tá bom? Então vamos ver como é que funciona. Você hoje acordou, acordou, você acorda meio lento e tal, vai pegar no tranco. As células do seu corpo precisam ter um incentivo para começar a produzir ATP, começar a queima de açúcar, começar o seu trabalho habitual. Então o que acontece? Após você despertar, existe um outro hormônio que te faz acordar. Isso a gente vai falar depois. É o cortisol, tá bom? Agora, após você acordar, a hipófise libera o TSH, a adeno-hipófise libera o TSH, tireoide estimulante, isso aí está até anotado na última aula, é um hormônio tópico que sai da hipófise para a tireoide, e ele dá um feedback na tireoide, de maneira que a tireoide começa a liberar o T3 e o T4 que ela tem acumulado dentro dela, que ela já produziu com base no iodo. Então, esse T3 e T4, ele vai pelo sangue agir em todas as células do teu corpo, para quê? Para aumentar a atividade, para induzir as células a sair desse período de dormência, que elas partiram durante toda a noite. Durante toda a noite as células estavam em um estágio de hibernação, com pouco gasto energético, com pouca produção de ATP. Então, aumenta a produção de ATP e aumenta a atividade, aumenta a síntese de proteína, tudo isso por conta do T3 e do T4, que são produzidos pela tireoide e agem em todas as células. Mas veja, esses hormônios são iodo-dependentes, então a carência de iodo vai fazer com que a hipófise não produza esses hormônios. Então, por isso a Anvisa, ela mantém garantida a introdução de iodo no sal de cozinha. O sal de cozinha é um alimento que todo brasileiro come, e aí você vai ter ali a introdução do iodo na sua dieta alimentar. Antes disso, algumas pessoas não tinham iodo garantido na sua alimentação, e aí começavam ter quadros de hipotireoidismo, ou hipertireoidismo. No caso, porque o iodo natural é encontrado apenas em peixes e crustáceos, e como tem pessoas que vivem em locais que não se alimentam desses alimentos nunca, acabavam por ficar doentes. Então hoje o iodo é garantido, ele vem no sal de cozinha, sal iodado, e isso já previne alguns problemas da tireoide. Mas beleza, T3 e T4 agem em metabolismo celular diário. Além disso, a tireoide trabalha também na produção de calcitonina. A calcitonina já atua no metabolismo de cálcio. Depois eu vou te falar, vou continuar aqui falando, que dentro da tireoide existem quatro pequenas glândulas chamadas paratireoides. As paratireoides produzem o paratormônio, que é outro hormônio que age no metabolismo de cálcio. A calcitonina calcifica os ossos, o paratormônio descalcifica os ossos. O que é calcificar os ossos? Bom, agora você comeu um alimento rico em cálcio, ou um complexo vitamínico riquíssimo em cálcio, tá bom? Então aquele cálcio está em disposição no teu sangue. A tireoide libera a calcitonina para que esse cálcio seja depositado nos ossos, tá bom? É assim que funciona. Bom, como eu estava falando aqui do hormônio T3 e T4, o que pode acontecer? Os casos de hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então se você tiver uma baixa produção de hormônio T3 e T4, você vai ter sobrepeso, teu corpo vai acumular energia, você não vai ter atividade, não vai ter produção energética, então você aumenta o sobrepeso, aumenta a obesidade e fica indisposto, lento, cansado. Algumas vezes pode ter o infarto, o aumento da tireoide também. Outras vezes não, né? Então não é obrigatório que a glândula cresça, pode ser que ela diminua, mas o caso do hipotireoidismo é isso. Hipotireoidismo é uma doença que hoje em dia é tratada facilmente com ingestão hormonal, hormônio análogo produzido pela farmacêutica. O remédio Puran T4, que alguns de vocês devem conhecer, é um remédio que simboliza o hormônio T4. Ele é diário, tem que ser utilizado para que a pessoa com hipotireoidismo não venha a ter esses problemas. Já no caso do hipertireoidismo, ou cretinismo, no caso o cretinismo ele é a alta na produção dos hormônios tireoidianos. Um aqui que me incomodou, que faltou um... Fecha parêntese. Olha lá. Então o que acontece no hipertireoidismo? A pessoa produz, secreta diariamente, muito hormônio T3 e T4. Então secretando muito T3 e T4, ela ativa muito as suas células, as suas células entram em uma sobrecarga, gastam muita energia, produz muito ATP desnecessariamente, gera um emagrecimento, gera uma ansiedade, uma hiperatividade, a pessoa tem um olho fundo, nervosa, agitação do hipertireoidismo. Em contrapartida, o hipotireoidismo já é sem disposição, cansado, lento, obeso, gordo, coisas que podem vir a acontecer. Não acontece hipo e hipertireoidismo apenas por conta de carência de iodo, não. Na verdade existe uma doença autoimune que é o hipotireoidismo de Hashimoto. Então existem alguns anticorpos produzidos por você mesmo contra as células da tireoide. Isso vai fazer com que a pessoa entre num caso de hipotireoidismo. Muito comum em mulheres, muito comum em mulheres que passam até dos 30 anos ali, a gente começa a observar esse hipotireoidismo de Hashimoto, tá bom? Então é isso sobre tireoide. Anotem as dúvidas de vocês e depois a gente coloca em dia essas dúvidas e explica. Vou voltar aqui com as paratireoides. Bom pessoal, tá aí as paratireoides como eu te disse. Dentro da tireoide, quatro pequenas grânulas, que são microglândulas chamadas de paratireoide. Nós descobrimos que a paratireoide produz o PTHC ou paratormônio, que é um hormônio que ajuda na descalcificação dos ossos. Aí tu vai falar, será que é bom descalcificar os ossos? Bom, a questão não é que é bom ou ruim. Na verdade é ruim. Porém, quando a nossa dieta de cálcio é insuficiente e nossos níveis de cálcio no sangue estão abaixo do recomendado, o nosso depósito de cálcio, que são os ossos, abre mão desse excesso de cálcio mineralizante para disponibilizar cálcio para o sangue, né? E quem faz esse papel de induzir os osteoclastos? Os osteoclastos são células ósseas que agem na remodelação do osso. Liberando cálcio para o sangue é o paratormônio. Então só para vocês entenderem, se você tiver consumido cálcio em grande quantidade, e tiver uma boa quantidade de cálcio no sangue, a calcitonina liberada pela tireoide induz as células ósseas a depositarem, guardarem esse cálcio. Agora, se na verdade a tua dieta de cálcio está insuficiente e o nível de cálcio no sangue está muito baixo, o paratormônio liberado pelas paratireoides vão induzir as células ósseas a liberar esse cálcio, desmineralizando o osso num certo grau, né? Isso é claro quando a quantidade de cálcio nos ossos estiver baixa, tudo bem? Então calcitonina deposita cálcio nos ossos, paratormônio retira cálcio dos ossos, que é o nosso depósito de cálcio. Bom pessoal, agora a gente vai continuar aqui com o pâncreas endócrino. Bom, vocês sabem desde as aulas de digestão que o pâncreas é uma glândula mista que trabalha tanto produzindo enzimas digestivas na parte do pâncreas exócrino, ali a gente vai ter os acinos, que são células especiais que secretam as enzimas do suco pancreático. O pâncreas é o órgão responsável pela produção de bicarbonato, de sódio também, que neutraliza a acidez estomacal, né? Mas isso é a parte exócrina do pâncreas. O pâncreas endócrino já são as células que produzem os hormônios e lançam na corrente sanguínea. Então aí se destacam as células beta, que produzem a insulina, e as células alfa, que produzem o glucagon. Então o pâncreas é um órgão que trabalha no metabolismo de açúcar, metabolismo de glicose. Quando a glicose está alta na corrente sanguínea, o pâncreas, através das células beta, secreta a insulina. E essa insulina, por sua vez, induz a abertura dos canais glúte 4 das células do corpo. Quando chegar para cá, o que acontece? O que isso quer dizer? Quer dizer que as células do corpo vão começar a se abrir para a captação de glicose. Já que a glicose está passando nos vasos sanguíneos, ela agora, na presença da insulina, ela estará disponibilizada para as células. As células, normalmente, elas são impermeáveis à ação da glicose. A glicose não entra pela membrana plasmática. Mas quando chega a insulina, a insulina destrava os canais glúte 4. E esses canais permeiam, deixando que a glicose saia da corrente sanguínea e entre nas células para nutrir essas células. Tá bom? Beleza. Agora, quando o nível de glicose está baixo na corrente sanguínea, o pâncreas, avisado, o pâncreas fica percebendo se está alto, se está baixo, se está alto, se está baixo. Se estiver baixo, as células alfa liberam o glucagon. E o glucagon já é o hormônio do jejum. É o hormônio de quando você está em um grande período sem se alimentar. Aí, ele induz o fígado a quebrar a reserva de glicogênio em glicose, oferecendo a circulação. Isso porque lá quando estava com alta de glicose na corrente sanguínea, a insulina ativou as células e, é claro, ela ativou também o fígado. Então, naquele momento em que você tinha acabado de se alimentar e estava bem, o fígado começou a estocar a glicose, glicose, glicose. E aí, quando ele estoca a glicose, ele forma o glicogênio. Glicogênios são nioglicoses. É um processo chamado de glicogênese, que é a formação de glicogênio. Só que esse glicogênio fica estocado nos hepatócitos, nas células do fígado, até o dado momento onde há necessidade. Então, quando existe baixa de glicogênio, o glucagon é produzido pelas células alfa, vai na corrente sanguínea e chega até o fígado, induzindo que o glicogênio seja quebrado, liberando glicose no sangue, que vai normalizar de novo esse nível base do sangue. Então, basicamente, só para a gente entender, deixa eu pegar aqui uma partezinha, que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Rapidamente. Olha aqui um gráfico. Se você se alimentou aqui, alimentação. Como é que vai ficar o nível de glicose? Nível de glicose? Né? Essa é a taxa de glicose. O que vai acontecer com a taxa de glicose alta? Insulina. Então, a insulina vai ser produzida, o nível de glicose vai o quê? Baixar. Porque as células vão começar a se aproveitar dessa glicose. Agora, se esse nível de glicose baixar mais ainda, vai ter um outro hormônio que vai agir aqui. Qual é ele? Glucagon. O glucagon vai fazer com que o fígado abra a mão da sua reserva, voltando a estabelecer o nível de glicose por um tempo. Tá bom? Então, a insulina é secretada após a alimentação, quando o nível de glicose está alto. Vamos botar aqui uma taxazinha. 100. Agora, quando você tem níveis baixos de glicose, o glucagon é secretado para normalizar essa taxa de açúcar no teu sangue. Tá bom? Então, esse gráfico aqui é importante para a gente saber em quais momentos agem insulina e glucagon, se tem alimento ou não. Um ponto que a gente tem que falar agora é sobre a diabetes. E aqui eu coloquei para vocês, olha só, diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2. Já que eu já apaguei, vou apagar aqui de novo. Olha só. A diabetes mellitus, pessoal, ela é assim chamada porque você tem um aumento do nível de glicose, todo mundo sabe, na diabetes o problema é insulina. Então, ou você não tem insulina, ou você tem muito pouca insulina. Se tiver zero insulina, é a tipo 1. A tipo 1 é uma doença autoimune, muitas vezes de origem genética, que aparece logo na primeira infância, a pessoa é insulina dependente. Então, logo assim que nasce, alguns passam 1, 2 anos ali, às vezes até uns 4 anos, e aí ela já começa a não produzir insulina, as células do pâncreas beta foram destruídas por conta de anticorpos. Então, a insulina baixa, com 0%, produzida na diabetes tipo 1, onde o cara vai ser insulina dependente. Dependente. Tem origem autoimune, ou causa genética, e essa daqui ocorre logo de cara na infância. Infância e adolescência, a gente já descobre o que tem. Já a diabetes tipo 2, vamos dizer que a pessoa produz uma baixa quantidade de insulina. Então, vamos botar aqui 30%, tipo 2. Não quer dizer que ela não produza, mas ela produz muito pouca insulina. Produz pouca insulina. Isso aqui ocorre devido a sedentarismo e mais hábitos alimentais. Então, essa é aquela que aparece ali após os 40 anos, em geral. É normal após os 40 anos. Não é que seja normal, né? Mas a maior parte das pessoas que têm a diabetes tipo 2 surge após os 40 anos, porque ela teve sedentarismo, maus hábitos alimentares. Ela vai produzir no seu pâncreas cerca de 30% apenas de insulina. Já a diabetes tipo 1 acontece logo quando jovem, na infância e adolescência. A pessoa é insulina dependente, vai ter que aplicar sempre a insulina, né? Porque é uma doença autoimune, de origem genética, que destruiu as células beta do teu pâncreas. Então, ela tem 0% de insulina produzida. Essa daqui não necessariamente é insulina dependente. A tipo 2 pode ser que você se torne insulina dependente ao longo do tempo, tá? Ao passo que essa daqui é obrigatória que seja insulina dependente. Tipo 1, obrigatória. Tipo 2 pode vir a ser insulina dependente. Então, a tipo 2, em geral, a pessoa controla a sua alimentação. Se ela consome pouco carboidrato, né? Pouco açúcar, ela consegue manter a sua vida equilibrada com esse pouquinho de insulina que ela produz. Tá bom? Bom, pessoal. E agora eu entro aqui com as supra-renais. As supra-renais, elas são aquelas glândulas que ficam em cima dos rins. Dentro dessa glândula existem duas partes. A região mais de fora da glândula, que é chamada córtex, e essa está sujeita a um controle endótrino da adenohipófise, na figura do ACTH. Esse ACTH é um hormônio que vem da adenohipófise para controlar essa parte da glândula. A parte mais interna, que é a medula da supra-renal, ela é controlada de forma neuronal, através de neurônio, e está ligado lá no próprio cérebro. Isso por quê? Porque a parte do córtex secreta cortisol, cortisol é o hormônio que te faz despertar, tem algumas ações, né? como despertar e acordar. Então, ele te mantém desperto também. É um hormônio também imunossupressor. O que quer dizer imunossupressor? Na verdade, ele diminui a resposta imune, a resposta do sistema imunológico. Então, para isso, ele é muito utilizado, quando o sistema imunológico está atacando alguma célula, a gente utiliza a famosa cortisona, que é um remédio derivado do cortisol natural, tá bom? Então, ele tanto te mantém desperto ativo, quanto ele é um imunossupressor que diminui a atividade das células brancas, tá? A aldosterônia, que eu já te falei, faz a reabsorção de sais minerais no néfron, né? Principalmente o sódio, mas também o potássio e o cálcio nos néfrons, né? E aí é o seguinte, do córtex saem esses dois hormônios de acordo com a liberação da hipófise de adeno, de OACTH. Mas a medula, ela é controlada pela parte neuronal do cérebro. Então, quando vem algum estímulo que seja, assim, de medo, pânico, fuga, combate, coisa violenta que você vê ou que você ouve que você se mantém atento, o cérebro manda uma mensagem através de impulso nervoso para a medula da suprarenal, né? Isso aqui vem do cérebro. E aí, essa descarga toda vai gerar adrenalina. E a adrenalina, ela vai ser liberada na barriga, você já vai sentir aquele frio na barriga na hora. A adrenalina vai ter todos aqueles efeitos do sistema nervoso periférico autônomo simpático, né? Vasoconstricção, dilatação da pupila para enxergar melhor, aumento da frequência cardiorrespiratória, então coração e respiração, né? Coração frequência cardiorrespiratória, coração bate mais e entra mais ar através dos pulmões pela sua respiração. Então, todos aqueles efeitos que vão induzir o combate à luta, à fuga, né? A quebra de glicogênio também é a quebra de glicogênio do fígado, igualzinho com o cagom. Enfim, pessoal, essas são as funções da adrenalina que se confundem com o sistema nervoso periférico autônomo simpático que a gente já viu, tá? Então, eu quis detalhar a maior parte dos hormônios aqui pra vocês hoje, tá? Copiem tudo isso, façam as anotações pra que a gente possa discuti-los um pouquinho melhor na nossa aula. Fiquem bem, tomem conta de todo mundo que vocês gostam, se cuidem e até logo!